Bom, galerinho, tudo aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque, meu, se esse vídeo aqui não bater, ó, 15 mil likes, a série de saluto não vai continuar, galera, não sei Ontem parece que vocês não curtiram o episódio, não sei se o YouTube bugou, não sei se ele entregou pra vocês, por isso que eu falo, galera, deixa o like, mano Porque assim o YouTube vê que você curte o conteúdo, você curte o vídeo, sabe, e ele te entrega todos os vídeos, entendeu Então, meu, se inscreve no canal, ativa o sininho também pra você não perder nenhum vídeo, beleza Então, meu, vamos tentar bater 15 mil likes, se a gente bater também, mano, eu vou preparar uma surpresa pra vocês com o modpack, beleza Eu vou preparar uma surpresa muito fera pra vocês, então, mano, temos que bater essa meta, beleza Então, manda pro seu amigo, pra sua amiga, pra todo mundo que gosta de Boruto, de Naruto, beleza E é isso aí, beleza, galerinha Bom, já saíram dois vídeos no canal aí hoje, um de Who's Our Family do Brawly Então, quem gosta de Who's Our Family, quem gosta de Dragon Ball, corre aí no canal e confere, porque ficou muito legal o vídeo, beleza Então, é isso aí, conto com todo mundo aí embaixo, tamo junto, valeu, falou e tchau Ai, hoje eu acordei com muita saudade dos meus pais Ai, eu queria alguma notícia deles, se eles estão bem, se eles não estão, não sei Faz muito tempo que eles foram pra essa tal missão deles, que ninguém nunca me contou o que que é Ai, eu queria saber se eles estão bem, se eles estão mal, não sei Não é que meu pai abriu de alguma coisa, mas eu preciso ficar forte pra ajudar eles Ai, eu vou ter que colocar a capa do meu pai Na verdade, do meu avô, né, que quando meu pai foi ao Hokage por alguns dias, ele usou, né Alguém tava batendo ali na porta Ai, meu Deus, eu quero que... Saroto? Nara? Ai, eu queria te agradecer Ah, pelo quê? Você devem salvá-lo Ah, não foi nada Ai, meu Deus, eu tô com vergonha Não, não foi nada não, tá bom? Tá bom Ai, obrigada, tá bom? Ai, de nada Você tá sozinha? Eu senti em alguém que eu já conheço esse chakra Cadê essa pessoa? Vovô Shask, pode sair, eu sei que tá aqui em algum lugar Lógico, eu tô aqui, né Aonde? Eu tô aqui em cima, fazendo a comida Tô aqui Você tá... Como você entrou aqui? Eu tô aqui, uai Você não sabia que eu tô morando aqui, não? Boruto Eu não sou o meu pai O que foi, vovô? Saruto O que? O senhor está usando a roupa do Hokage Ah, é que você não ficou chamele, não? Hum Eu sou o novo Hokage Ah, é É sério? Então vamos lá no palco lá, mostrar pras pessoas que você é Hokage Vamos lá, então Vamos lá Vamos lá Eu sou o novo Hokage Tá bom, eu vou deixar ele lá dentro, meu Deus Vovô Shask A Nara entrou, tá usando as minhas coisas Tá, tipo, sentando no meu sofá Tá usando todas as coisas do meu pai, por quê? Tipo, ela tá se sentindo em Hokage já? Vem cá, vem cá Saruto O que foi? Ó Ela perdeu os pais por causa do Orochimaru Ele fez coisas horríveis com eles Matou os pais dela Sério? Mas... Mas ela vai ficar aqui agora? É, ela vai ficar aqui por enquanto até achar os pais dela, entendeu? Ai, que hora, ela vai morar aqui na nossa casa? É, ela vai morar aqui É, ela vai morar aqui, mas não faça besteira, Saruto Ai, tá bom Entendeu? Eu juro que eu vou pedir ainda, amor, depois do Orochimaru Tá O quê? Ah, você ouviu? Não ouviu nada não Lá, 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 lá Tá, ô Saruto Negócio é o seguinte Oi Vem cá Ó Hoje a gente vai treinar no lugar, tá? Ai, tá bom Vamos então Vem, vem comigo, vem comigo Nara Não quebra a mesa do meu pai Ai, eu quebrei sem querer, eu conserto Ai, tá Eu vou lá Saruto, tá atrasando Eu vou lá treinar, que eu tenho que ser forte Tchau, pode ficar aí dentro de boa Ai, meu Deus do céu Tá, onde você acha? Que é onde? Ai, meu Deus do céu Peraí, deixa eu pensar Ah, já sei, vem Vem comigo Ai, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo O que a gente vai treinar hoje? O melhor lugar é aqui, ó Pra você treinar, é verdade Ai, aonde, aonde? Ah, esqueci, esqueci, esqueci Aqui, ó Aqui é um bom lugar pra gente treinar Vem, vem cá Vem cá Ai, tá Ó Por que aqui dentro? Aqui, ó Porque aqui dentro vai, vai suprimir seu poder Peraí, deixa eu colocar até aqui, esse, isso aqui Ah, deixa eu fechar a porta, né, meu chasso Tá Então eu tenho que treinar o que aqui hoje? Eu vou treinar o meu taijutsu Pá Não Você acha que vai me encostar com esse seu taijutsu Ah De meia categoria? Ah, você quer ver que meu taijutsu É o melhor taijutsu de Konoha É até melhor que do meu taoli Ah, então você acha que é melhor que o meu taoli, então Ah, eu sou muito bom em taijutsu Então eu vou fazer o seguinte Se você me der um golpe agora, certinho Eu te levo para o parque de diversão, tá? Tá bom, então Nossa senhora, que legal, que legal, que legal Pode ir? Pode ir, vai Vai, vamos ver 3, 2, 1 Ah, ah, cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ah, ah Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê esse cara? Ai meu Deus do céu, cadê? Cadê ele? Cadê ele? Eu vou achitar ele Ai meu Deus do céu, você que tá por aqui? Você que tá por aqui? Cadê? Eu vou usar o meu Ah, gente Você nem viu o meu taoli, tchutsu Eu vou usar o meu rinigã Mas eu já, ó, já acertei você Porque você tem que levar eu no parque de diversões Ah, verdade Ah, meu Deus Saruto A Nara tá usando a capa do meu avô Tira essa capa daí, Nara Eu tô guardando pro Saruto Não, tira essa capa Nara 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 O Ben-Dash é o meu avô, ele que manda aqui Ai meu Deus do céu Nara, guarda lá pra gente, guarda lá Ai meu Deus do céu Nara vai fazer bagunça que nem tu Ai, é verdade Agora que a gente já aprendeu o taijutsu O que a gente tem que aprender, você acha? Então, já que você não sabe muito bem Jutsu muito, tipo, poderosos Hoje eu vou te ensinar um jutsu poderoso Mas lógico que é um jutsu poderoso Olha aqui Não, o Rasenga não Rasenga não Ah, então É, então É que, tipo, existe um jutsu bem mais poderoso que o Rasenga Ah, deixa eu pensar Que jutsu que é mais poderoso que o Rasenga Ah, eu não tô conseguindo pensar em nenhum O Shidori Ah, mas o Shidori eu já sei fazer Bobo Shask Não, mas a gente vai pro novo nível do Shidori Ai meu Deus Tá, e como que eu faço isso? Esse aqui, ó Você vai me ensinar o Shidori aí? Ah, isso mesmo Tá, e como que eu faço ele? Esse aqui é o Shidori rosto Muito bem, vamos lá Presta atenção Ó O raio, né O raio tem suas composições Já que você já sabe como que se faz um raio, né Tem suas composições Agora, o que você vai fazer? Você vai pensar Que esse raio está ficando mais forte E ele está mudando de composição E ele vai ficando com um pouquinho de mais composição pro fogo, entendeu? Usa mais o fogo no raio, vai Mais o fogo Ah 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 Incrementa um pouquinho mais de vento, vai Incrementa um pouquinho mais de vento nele Ah Ai, meu Deus do céu É muito difícil, vovô Shaski Porque daí você pode fazer esse aqui Nossa senhora Eu preciso apreender ele Ah O Shidori aqui não fica só na mão, entendeu? Você pode lançar eles, ó De longe, ó Nossa Você tá com o Rasenga também? É, que nem o Rasenga Ah Muito mais forte que o Rasenga Ai, meu Deus do céu Tá Ai, se o meu pai e o meu outro avô Viu que eu tô fazendo o Shidori Em vez de Rasenga Eles vão me matar Ai, meu Deus Ah, por quê? Por quê? Ah, porque o meu avô Naruto E meu pai sempre falou Que o Rasenga é o jutsu mais forte que existe Não Não vem com essa não É o Shidori É o mais forte Ah, meu Deus do céu Tá, então eu vou tentar agora Muito bem, muito bem Calma, 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 calma Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Joga isso, joga isso Joga, joga, joga Arremessa pra lá Arremessa pra lá, vai, vai Meu Deus do céu Ai, muito bem Meu Deus do céu Muito bem Eu consegui fazer Ai 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 Cuidado, Saruto Não é muito poderoso Ainda mais Isso pode te matar Isso aqui é muito poderoso Você quer testar um pra você ver? Joga, 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 joga Ai, meu Deus Ai Ai Cuidado, cuidado Toma cuidado Toma cuidado Joga em mim mesmo Ai Para com isso Nossa, vovô Você acha que eu consegui aprender isso Nossa, agora eu posso fazer muita coisa Nossa, eu vou jogar em alguém Quem você vai jogar? Vou chegar Por que que ela tá vendo treinar? Ela tá te espiando Ela gostou de ver você treinar Ai, meu Deus do céu E agora, o que que eu faço? Calma, calma Relaxa, relaxa Deixa ela Tá gostando de você Essa sua amiguinha Ela vai ficar aqui muito tempo Por que, vou chegar? Até ela achar uma família pra ela Entendeu, Saruto Ah, entendi Tá, eu vou descansar agora Ai, meu Deus Ai, agora eu vou descansar Vou, Sasuke Até mais Ai, meu Deus do céu Tchau, Nara Eu vou dormir também Ah, ainda bem Ainda bem que meu quarto já é aqui E eu não preciso mais dormir no berço Oi, Sasuke Oi Onde que fica o banheiro? Ah, vem comigo Vem comigo Eu vou Eu Tu quer tomar um banho, né? Eu acho que é isso Vem Não, não por aqui Ah, por aqui mesmo Meu Deus Tô até perdido Porque lá na minha casa é muito diferente Vem comigo aqui, ó O banheiro fica aqui, ó Aí você pega a toalha aqui, ó Essa toalha aqui é pros hóspedes Tudo bem? Que o Boruto disse Ah, pega a toalha dos hóspedes Tá Aqui é o banheiro Ó, você pode tomar banho Não liga pra essa foto aqui não, tá? Isso aí é coisa do Boruto Ele que se entenda Tá, muito bem Você pode tomar banho E tu ficar sossegado Agora eu vou dormir Eu vou dormir Ai, eu vou lá fora Eu vou usar meu jutsu Pra joar ela Enquanto ela tá no banheiro Ela não vai conseguir me ver Ai, meu Deus Agora morreu Ai, meu Deus Você não viu Eu não tô fazendo nada aqui Eu só queria ir no banheiro Juro Eu só queria ir no banheiro Que barulho de morcego é esse? Ai, nada, nada, nada Por que que você fez um genjutsu aqui? Você acha que vai se esconder? Você acha que vai se esconder? Eu vou atrás do seu chakra Tô aqui Ai, não Eu só queria ir no banheiro Pra ir xixi Ah, lógico, né? Aham E por que você teve que usar esse Esse esmorcego? Agora vai ser um ano Pra tirar esse esmorcego daqui Agora Ai, eu vou embora Eu vou embora Eu não vou morrer Não, tu vai dormir, senhor Ah, não Eu não vou morrer na chacada aqui não Falou Não Saruto Você vai sim Jutsu de substituição Ai, não Tá bom Não posso fazer nada nessa casa Vou até dormir Vai dormir Vai dormir Ah De novo Saruto Saruto, Saruto Para com isso Cadê você? Ai, eu vou dormir agora Tchau, babuxaço Ai, tchau Meu Deus do céu Não para esse saruto